A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque a Santinha, com a bódica na boca a Santinha Se acabou a bebida a Santinha, rapaz desce我很아요 Com a garrafa de uísque a Santinha Com a água de uísque é o santinha Se acabou a bebida, santinha Abastece que ela desce Abastece o combo que ela desce Abastece o combo que ela desce Abastece o combo que ela desce Desce, 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 desce Suiga, 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 suiga A santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque é o santinha Com a garrafa de uísque é o santinha Se acabou a bebida, santinha Abastece que ela Pra garrafa de uísque a santinha, pra garrafa de vodka a santinha Se acabou a bebida a santinha, abastece que ela desce Desce, 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 desce Eita! Abastece o cubo que ela desce É pra tocar no seu radinho, no seu paredão Abastece o cubo que ela desce, 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 desce Desce, 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 desce Abastece o cubo que ela desce Com a garrafa, olha só Fique bem, fique bem, fique bem Pra garrafa de uísque a santinha, pra garrafa de vodka a santinha Se acabou a bebida a santinha